Boa tarde a todos. Quer antes de mais nada agradecer ao convite da e-commerce Brasil pela oportunidade de vir para cá. Eu gostaria, nessa palestra, de atingir dois objetivos. Primeiro, comentar, passar a informação para vocês sobre as negociações internacionais, que estão em uma etapa inicial e o governo brasileiro está se preparando para participar dessas negociações. E o segundo objetivo também é salientar que estamos à disposição para receber informações de vocês. Meu e-mail vai estar no final da palestra, como sempre. Basicamente, especialmente, a gente tem interesse em saber, em conhecer das empresas de e-commerce que, eventualmente, estejam tentando esportar, estejam enfrentando barreiras. Queremos saber quais são. Então, vamos tratar disso em mais detalhes. Eu, Gabriel, agradeço a sua apresentação. Ela é uma ótima abertura, porque ela mostra, ainda mais se a gente ler junto com a apresentação da Lili, fica claro que o mercado brasileiro é grande. Mas, quando a gente vê o cross-border, ou seja, a exportação e importação, ele não está no mapa. Isso quer dizer o quê? Que, no comércio eletrônico, o Brasil repete o que acontece no comércio normal, ou seja, o mercado relativamente fechado, voltado para dentro e com pouca inserção internacional, com pouca conexão nas cadeias, não só na cadeia de valor, mas, inclusive, na cadeia de consumo de comércio eletrônico. Então, por que isso é assim e o que a gente pode fazer para mudar? Bom, isso aqui é só... Se desculpem, meus slides são simplérrimos. O debate sobre os acordos de comércio eletrônico é, mais ou menos, relativamente recente. Você tem acordos sendo negociados pelos Estados Unidos desde 2000, mais ou menos, mas é o que eu chamo de uma primeira geração de acordos. E, hoje em dia, nós estamos entrando para uma nova geração. E o governo federal... A gente, recentemente, se deparou... Preciso confessar, a gente foi um pouco provocado por um convite do México. Nós estamos negociando um acordo comercial com o México, um acordo tradicional que inclui bens, serviços, investimentos, etc. E nos veio e falaram, olha, nós queremos negociar um acordo de comércio eletrônico. Eles negociaram a parceria transpacífica, o TPP. Falei, ótimo, então vamos nos preparar para essa negociação. Quando a gente olha para o governo federal, o que a gente vê? Bom, âmbito doméstico. Quem cuida de comércio eletrônico? Se você pensa em comércio, basicamente, você pensa no Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Fazenda. O acordo internacional, o Itamaraty negocia, mas negocia conversando com todos os outros. Barreiras ao comércio, barreiras internas, ao desenvolvimento interno, e barreiras dos outros, do acesso ao nosso... Mas o que eu queria, basicamente, mostrar com esse slide é o seguinte. O comércio eletrônico, nos acordos internacionais, é um conceito um pouco mais amplo do que, às vezes, as pessoas imaginam. O conceito mais básico do comércio eletrônico, em que você tem a transação feita eletronicamente, mas o produto é enviado, é apenas uma parte disso. Os acordos mais recentes de comércio eletrônico são complexos e, vejam bem, na esplanada dos ministérios, nós temos o Ministério do Desenvolvimento e da Fazenda e Itamaraty, cuidando de aspectos comerciais. Tem o Ministério da Justiça, que entra com proteção do consumidor, proteção de dados pessoais, conceito de neutralidade de rede. Ministério da Cultura, com propriedade intelectual, direitos de autor. Banco Central, com meios de pagamento. E vários outros. Então, para você ter uma ideia, foi uma atividade complexa. No começo, nos primeiros meses desse ano, fevereiro e março, foi feito, então, um processo de consulta com todos esses órgãos para formular uma posição negociadora do Brasil. A gente fez um seminário com participação da academia, de setor privado, para colher impressões, mas o fato é que a posição negociadora é algo em construção. Então, nós temos uma Barkat. Então, nós temos uma área do구� самом. O Instituto de Associação